e para que ficar gastando a mais as suas compras online utiliza o btec pague menos que é uma extensão para o google chrome firefox e ópera que te ajuda a encontrar os melhores preços além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos legais tá bom o link tá aqui na descrição e meus queridos e queridas tudo beleza becker aqui no seu canal de tecnologia hoje com o moto g8 plus o mais novo componente mais um lançamento da família g que chegou na sua oitava geração e temos várias novidades deixa eu já mostrar a caixa aqui para vocês verem moto g8 plus na lateral já temos algumas specs câmera de 48 megapixels selfie de 25 megapixels temos aqui a câmera de ação ultra-wide e um alto-falante estéreo com som Dolby eu vou mostrando e vou falando as novidades para vocês porque a Motorola mudou o posicionamento também em relação à família g8 eu achei que foi bem acertado as novidades que a gente tem aqui e a família moto g1 que a gente já viu ela tem uma mescla aqui dentro da nova família moto g então eles estão meio que pegando um pouco de cada celular que foi lançado anteriormente e colocando aqui dentro do novo moto g8 plus antes de começar se você não tá inscrito já se inscreve aí ativa o sininho para receber as notificações ele chegar nas redes sociais também tá bom eu vou deixar todos os links aqui na descrição para quem tiver interesse em comprar tanto do moto g8 plus como do moto g8 e do moto macro que foi lançado e eu vou trazer aqui para o canal também tá bom vamos começar a abrir então a caixa dele primeiramente nós temos o bonitão aqui olha só essa cor roxa gente ela é um degradê ela é mais clara aqui e vai aumentando para um tom mais escuro pelo que vocês podem ver temos o logo da Motorola no local de desbloqueio e as novas câmeras uma câmera de 48 megapixels outro sensor de 16 megapixels que é só para filmagem é a mesma mesmo conceito que a gente viu no moto one action por isso que eu falei que a Motorola tá vendo aqui misturando algumas coisas aqui eu vou explicar como é que funciona essa câmera também para vocês temos um outro sensor de 5 megapixels que é só para profundidade ele não tira foto e aqui esse aqui eu acho que é o sensor de laser gente porque ele tem foco a laser eu acho tá porque não é uma câmera isso aqui e temos o flash aqui embaixo vocês podem ver que mudou o posicionamento as câmeras estão para esquerda agora né é um belo jogo de lentes aí temos o botão de travar e de travar o aparelho aqui deixa eu tirar lá película temos a tela aqui do bonitão que é uma tela de 6.3 polegadas IPS uma tela boa vocês podem ver que tem poucas bordas o notch em gota aqui deixa eu mudar a cor da tela para ficar um pouco melhor pronto galera agora fica um pouco melhor para vocês verem aí né o contorno temos uma bordinha aqui um queixinho na lateral a gente tem a bandeja para você poder colocar seu chip e nós temos aqui embaixo olha só como está atrapalhando essa aqui a entrada USB tipo C uma saída de áudio e outra saída de áudio aqui gente a Motorola agora trouxe som estéreo no Moto G8 Plus e tá bem legal além disso uma das novidades é que aumentou a bateria do aparelho então a gente conta com uma bateria de 4.000 mAh hora porque as versões anteriores da família Moto G normalmente era três e quatrocentos três e trezentos não era uma bateria ideal o pessoal sempre reclamava agora a gente tem sim uma bateria Ok para uso de um dia sem grandes problemas vocês podem ver que o aparelho tá um pouquinho mais grosso né devido a bateria maior eu acho que vale a pena esse trade-off eu não ligo muito seu aparelho ficar um pouquinho mais pesado e um pouquinho mais grosso sendo que desde que tem uma bateria boa e as câmeras aqui na lateral vocês podem ver que são um pouquinho saltadas também tá bom gente mas o aparelho ele tá bonito tá com um design diferente esse logo da Motorola eu acho bem legal no local de você desbloquear aqui a tela do aparelho é então é esse aqui é o novo design do Moto G8 Plus vamos ver que tem na caixa continuando aqui foi ali pegar a capa que eu tinha esquecido ele vem com a capinha tá então na verdade já vem até aplicada no aparelho a capa aqui é uma capa bem legal ela protege bem o aparelho Olha só então né já tem aqui o banco para as câmeras tudo certinho é uma capa transparente que vem nesse modelo e junto aqui nós temos um carregador turbo power que deixa eu abrir ele que é um carregador galera de 18 watts tá então a gente tem carregamento rápido já acompanhado com o carregador isso é bem legal temos também o cabo beleza para você carregar USB tipo C e um fone de ouvido que a Motorola envia que é um fone de ouvido bonitinho Olha só a gente tem o detalhe aqui da Motorola é um é um plástico né isso aqui não é metal nada disso mas tem aí os controles os comandos também para você utilizar então ele vem bem completinha essa versão aqui esse turbo power ele consegue dar um gás legal se você precisar de muito tempo para conseguir algumas boas horas de uso então foi foi bem pensado isso já vira na caixa começando aqui pela tela do aparelho nós temos 6.3 polegadas como eu falei para vocês é uma tela IPS tá uma boa tela para você visualizar conteúdo eu já vou colocar um vídeo aqui poucas bordas o notch em gota permanece aqui né é parecido com as versões anteriores e o queixinho aqui também pode incomodar algumas pessoas mas eu acho que tá dentro do padrão que é o que a gente espera hoje em dia é um padrão 19 por 9 ele é um pouquinho mais alongado e é um aparelho que sim para mim já vai ser muito bom quer ver deixa eu abrir aqui colocar um vídeo no YouTube então olha aqui galera é uma tela bem grande para ver conteúdo é o que a gente espera do padrão hoje em dia o brilho da tela é ok tem um brilho razoável em dias de sol muito forte eu acho que poderia ser um pouquinho mais forte o brilho da tela mas vai atender na maior parte do tempo e o som do aparelho que chama muita atenção essa novidade a gente tem o som estéreo então sai sai música daqui né o som daqui e daqui de baixo é um som bem interessante eu vou aumentar aqui o volume depois colocar uma música melhor para vocês verem mas a espacialidade ficou muito bom então é uma boa qualidade sonora eu achei que ele puxa um pouco para os agudos mas em termos assim de espacialidade dá uma sensação mais preenchimento no vídeo tá bem legal eu achei muito acertada a Motorola colocar falando estéreo aqui considerando que é um aparelho intermediário vai avançado a gente poderia falar não é muito comum a que a gente vê isso nessa categoria essa tela aqui é full HD aí então você vai ter uma resolução legal para ver seus vídeos ela puxa para um tom um pouco mais frio características da tela das telas IPS a gente não tem aquele preto tão carregado como a gente vê no AMOLED mas é uma tela assim de boa qualidade eu gostei do que eu vi aqui eu não gosto de telas que tem cores muito saturadas nada muito exagerado como a gente vê às vezes em alguns algumas telas AMOLED tudo mais então achei que tá bem acertadinho deixa eu mostrar agora para vocês uma música Então olha só galera vou aumentando aqui para vocês verem ó meu microfone tá aqui tá ó é bem alto som tá vendo ele puxa para os agudos um pouco mais fortes então se não é estridente mas os agudos são mais presentes o grave é razoável grave os médios são frequências não tão forte como a gente tem aqui no os agudos mas quando o som tá no volume tá no máximo mas para você ver mídia escutar música esse tipo de coisa tá bem legal até baixar um pouco tá bem alto em ambientes barulhentos você vai conseguir escutar bem o fato de ter um falante aqui em cima de boa qualidade com tecnologia Dolby é o melhor que você ganha é questão de espacialidade então quando você tá vendo assim olhando o celular você sente o som vindo digamos de mais lugares foi um acerto muito bom esse esse update aqui do som ficou bem legal mesmo uma coisa que eu esqueci de mencionar galera é que essa traseira é feita de plástico só que não é vidro mas passa uma boa qualidade é um produto que você olha não parece que é de plástico nem nada disso e a frontal dele obviamente é vidro e pelas informações que eu tive é Gorilla Glass 3 a Motorola não costuma abrir essa informação não é a gente já tá no Gorilla Glass 6 né mas poderia ter talvez um Gorilla Glass 5 aqui para ficar um pouco mais atualizado contra riscos mas ainda assim tem uma proteção contra os riscos do dia a dia aproveitando que a gente acabou de falar de som eu esqueci também de falar mas a gente tem aqui em cima a entrada de 3.5 milímetros para o seu fone de ouvido então não vai precisar de adaptador em termos de hardware galera nós temos aqui o Snapdragon 665 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento vocês podem ver que esse joguinho aqui é pesado tá rodando de boa o 665 é um processador que dá conta do uso do dia a dia normalmente até sobra potência para multitarefas tipo de coisa é e para jogos ele vai rodar assim todos os jogos os jogos mas não no gráfico máximo não com a maior fluidez possível pode ser que algum momento ou outro ali você veja uma leve queda de frame né da taxa de frames dependendo da situação para falando de jogos mas nada que vá te atrapalhar então se você gosta de jogar é sim um aparelho que dá conta não é obviamente um aparelho focado para jogos nem nada disso mas ele tem um hardware justo né esse Snapdragon 665 é um processador do ano passado uma atualização de 660 que dá conta assim do recado sem problema nenhum vocês estão vendo aí ó tá indo de Buenas em termos de sistema nós temos aqui o Android 9.0 é um Android puro entre aspas porque é uma modificação da Motorola isso aqui mas ela não mexe muito então você tem algo aqui lembra assim o Android estoque mas não é o Android o ano como a gente vê na linha de Motorola o ano a gente tem a gaveta de aplicativos aqui de baixo para cima na lateral temos as notícias que é do Google padrão e a gaveta de aplicativos que na verdade são os aplicativos que você deixar na tela aqui a sua disposição e aqui nós temos os menus bem padrão do Android mesmo tá a gente conta também olha só com os motos ações então só que é básico não mudou a Motorola manteve isso você fazer movimento para ligar a câmera se você girar assim o aparelho é perdão ligar a lanterna né que eu tinha dito se se você girar o aparelho dessa forma ele abre a câmera ou ele troca para câmera frontal então é o moto ações que a gente já via nas gerações anteriores continua já embarcado aqui mas é um sistema bem legalzinho eu costumo gostar desse sistema que a Motorola faz não tem muita modificação mas ele roda bem a a Motorola costuma garantir pelo menos um flavor e de acordo com informações o moto de 8 Plus ele vai ser atualizado até o Android 11 pelo que disseram às vezes demora um pouquinho para atualizar logo depois que sai né o a nova versão mas está garantido por 10 está garantido com certeza por 11 a Motorola disse que garantiria então devemos ter mas não sabemos exatamente você vai ser tão logo depois do lançamento vamos falar agora das câmeras que nós temos várias novidades em relação à linha anterior né do moto G7 que que acontece nos sensores aqui a gente conta com o principal de 48 megapixels o segundo de 16 e o terceiro de 5 megapixels o de 5 de 5 megapixels é só para profundidade de campo da daquele fundinho embaçado você não tira a foto com a sensor o de 16 megapixels é só para filmagem ele é como se fosse uma GoPro digamos no celular é uma câmera dedicada para filmagem com uma mega estabilização como a gente viu no Motorola One Action que eu trouxe aqui para o canal também e no sensor principal aqui essa lente grandona é o sensor de 48 megapixels que a gente via lá no Motorola One Vision então a gente tem uma mescla aqui de vários aparelhos em termos de câmera e como é que funciona essa essa action can dele deixa eu mostrar aqui para vocês e vou falar também a questão das fotos Claro né a gente entrando aqui olha só se eu clicar na foto aqui na parte de fotos você não tem nada além do modo você tem os modos aqui padrões mas você tem o modo retrato para fazer o fundo embaçado e você e se você entrar aqui ó nas configurações 4.3 você vai ver que tem a opção aqui de você selecionar o tamanho da foto 4.3 16 por 9 só que ele não me dá a opção de eu usar a câmera em 48 megapixels cheia ela tá tirando foto em 12 megapixels já na câmera frontal se eu voltar aqui eu consigo selecionar para tirar foto em 25 megapixels a resolução cheia ou ela tira em 6 megapixels porque que a câmera faz isso né porque que é um sensor de de 48 megapixels tirando foto em 12 ele faz o cruzamento de quatro pixels para melhorar o low light vocês vão ver algumas fotos aí que eu vou mostrar para vocês mas essa melhoria de low light não é um modo noturno tá não é o modo night vision que a Motorola chama que é o modo noturno delas é um é o modo que ele cruza esses pixels e no dia a dia tirar foto em 12 que consegue absorver mais luz e o resultado tem sido bom eu acho que essas câmeras estão legais tá bem acertada tem um um leve leve depois que você tirar foto no processamento que eu quero mostrar aqui para vocês ó vou tirar uma foto ó tirei e quando eu vou abrir ela ela fica ela mudou só que a disposição mas dependendo do nível de detalhe ela fica lendo um pouquinho e depois ela abre como se ela tivesse processando e melhorando a imagem então acho que é uma coisa um acerto de software que precisa ser feito mas a câmera principal é isso você só vai ter essa distância focal ou o modo retrato eu acho que que vocês são legais é funciona bem essa tecnologia de você cruzar os quatro pixels você sim tem uma solução de luz melhor e nós temos também o modo night vision que daí é o modo noturno que vocês vão ver algumas fotos aí também e ele é selecionado aqui ó você põe aqui night vision se você quiser e quando você tá em locais com baixa luz ele mesmo detecta e sugere para você é um modo que tá se saindo legal é uma opção a mais mas não é um modo noturno maravilhoso naquela coisa que só eles falam meu deus tá um negócio fora de sério não ele ajuda ele melhora assim a questão da iluminação né ele absorve mais luz mas você perde detalhe não fica uma foto nítida é um recurso para absorver mais luz ainda assim eu acho que precisa de um pouco de melhoria no software a já câmera normal quando você tira foto em baixa luz tem um modo noturno ela se sai mais ou menos de forma intermediária agora vamos falar da câmera de 16 megapixels que você vai selecionar aqui ó você coloca a filmagem e olha só ele fala para você deixar o celular em pé então seria assim nesse modo ele tá utilizando a câmera de 16 megapixels vocês podem ver que o que que acontece eu vou filmar dessa forma com o celular em pé e o vídeo apesar de eu tá vendo eu tá filmando em pé o vídeo vai sair deitado já por isso que a gente tá vendo o vídeo aqui deitado é uma nova atualização atualização não uma nova tecnologia digamos que a Motorola desenvolveu aqui no software que já tinha no Motorola One Action então eu posso filmar assim e beleza e essa câmera vai ter uma bela de uma estabilização eu vou filmar com ela e vou mostrar para vocês aí vocês me digam o que vocês acharam bom galera vocês estão vendo a câmera de 16 megapixels a action cam né entre aspas aí da Motorola é a câmera dedicada para filmar como eu falei para vocês e eu estou segurando o celular em pé tá então ele já faz essa conversão você vai estar vendo o vídeo obviamente deitado mas ele já faz essa conversão automaticamente é legal é um facilitador para quem filmar muito sabe que é mais fácil segurar o celular assim para filmar então ajuda é um tuquezinho que a Motorola fez que na minha opinião foi uma ótima ideia ela tem uma ótima estabilização essa câmera eu fiz alguns testes rápidos aqui para olhar achei que a exposição tava boa eu pensei que a filmagem ficar um pouquinho mais mais escura porque essa câmera ela se sai melhor em dias de sol até porque ela é focada já por uma coisa um pouco mais de ação né para você andar na rua e tal por causa da estabilização mas ainda assim aqui no estúdio tá de noite agora tá uma uma exposição legal vocês podem ver que ela é bem aberta é um ângulo de 117 graus de abertura tem essa sensação de ser uma fichai entre aspas e eu vou dar uma corridinha aqui para vocês verem a estabilização dela vou mais um pouco eu fiz o teste do Moto One connection que tem essa mesma câmera e ela realmente o resultado é muito bom vou virar um pouquinho para vocês verem aqui na frente como ela né a filmando ambiente e o foco dela deixa eu ver uma coisa gente eu acho que eu acho que o foco dela é travado é eu acho que ela tem o foco travado no infinito então como ela focada para ser uma lente mais aberta uma câmera mais aberta você tem essa muitas vezes essa questão do foco travado mas tá bem legal gente eu acho que é uma câmera dedicada que traz sim uma uma flexibilidade muito grande para o uso no dia a dia tá bom então vamos voltar para o vídeo e depois comentem aqui que vocês acharam dessa câmera especial para filmagem foi um teste bem rápido mas é para vocês sentirem mais ou menos como ela funciona a questão da abertura dela eu fiz um teste com Motorola One Action que eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês tá bom mas assim você tem essa opção de utilizar ela e se você quiser utilizar a câmera principal você vai clicar aqui e ele vai o vídeo normal né entre aspas para câmera principal de 48 megapixels então você tem duas câmeras para fazer vídeo essa de 16 que você filma em pé ou a outra normal que daí que é de 48 você vai ter que virar assim eu acho assim gente é legal esse sistema é legal porque ele filma bem ele tem uma boa a estabilização é como se fosse se você tivesse uma action can realmente no seu celular mas eu sinto falta de ter uma outra White para tirar foto então essa câmera eu acho que a Motorola deixou para não tirar foto porque ela deve ter dedicado uma tecnologia para estabilização é tipo de coisa mas eu preferiria sacrificar a qualidade de vídeo numa outra White e ter a possibilidade de foto e vídeo talvez um vídeo não tão bom mas a possibilidade de foto ultra White aqui porque no final das contas a gente fica só com uma distância focal para tirar foto e aí eu sinto um pouco de falta de ter mais flexibilidade já na câmera frontal aqui que a câmera de 25 megapixels eu tô gostando bastante da qualidade dessas selfies que a Motorola tem trazido de forma geral é tem uma boa a exposição tá saindo legal porque é uma câmera de 25 megapixels que faz também a tecnologia quad pixel então a foto sair em 6 megapixels mais com uma boa qualidade de luz e as cores estão boas tá com uma boa saturação o modo de fundo embaçado ali né do modo retrato também tá conseguindo fazer uma leitura legal então também satisfeito eu acho que é um setup de câmeras bem acertados as fotos da câmera de 48 megapixels estão boas em dia de sol você tem uma qualidade obviamente melhor ainda então aparelho que tá bem equilibrado nesse nesse sentido mas eu posso sentir falta de uma câmera para foto mais aberta que é uma tendência que todas as empresas têm trazido e a Motorola trouxe só que para vídeo né resumindo gente o moto G8 Plus tem sim boas novidades a Motorola deu atenção as coisas que precisavam então é melhorar a câmera trazer uma bateria maior e a questão da parte audiovisual que é o som né que a gente tem aqui a tela com essas melhorias eu acho que com solarzinho bem acertado ele tá custando no momento que eu faço esse vídeo na fase de 1400 é um eu acho que é um preço razoavelmente justo para o hardware que a gente tem aqui mas quando ele cair lá para os seus 1300 1200 vai ficar mais interessante ainda que o moto G costuma cair a o preço com o tempo consideravelmente então é isso eu acho que a Motorola acertou bem depois eu vou falar do moto G8 play vou trazer aqui para o canal e o moto um ano macro a Motorola mudou o posicionamento então a gente só tem agora o moto G8 Plus e o moto G8 Play não tem mais o do meio que ele ficava realmente meio perdido ali meio solto porque o G8 Play tinha uma o perdão G7 Play tinha uma coisa que não tinha no G7 normal mas o Plus tinha uma coisa que era uma bagunça eu sempre falei isso nos vídeos que eu fiz anteriormente então eu acho que a Motorola posicionou melhor ó esse aqui é o Plus aqui é o melhor pega isso aqui esse aqui é o Play que atende mais o básico tá aqui beleza né ficou bem bem definido e o macro ficou ali no meio entre os dois mas ele faz parte da linha moto um ano mas foram essas três novidades que eles anunciaram aí depois eu trago faço um comparativo tudo mais tá bom galera comenta aqui que vocês acharam deixa o like não esquece de ativar o sininho para receber as notificações e a gente se vê nos próximos vídeos eu sou o Becker valeu e tchau tchau E aí E aí